Rek, reage ao episódio de Boruto? Rek, comenta sobre o Boruto? Rek, fala do Boruto? React Boruto? Reage ao episódio 23 do Boruto? Primeiras impressões do Boruto? Para, 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 para com essa porra! Eu não vou assistir esse negócio, mano, eu não vou, sinto muito, mas eu não vou. Mano, você já perdeu há muito tempo a assistir Boruto, velho, mas mano, entenda uma coisa, eu não assisto Boruto, e eu nem pretendo assistir, pra começar. E nesse vídeo aqui eu vim explicar por que eu não assisto Boruto, mano. Porque, mano, sabe, tá tendo muita gente pedindo, então eu tinha que fazer esse vídeo aqui pra explicar pra vocês por que eu não assisto, eu não quero assistir, não pretendo assistir, primeiramente, uma coisa que, tipo, me incomoda bastante, é quando a pessoa, ela gosta muito de uma coisa só porque o antecessor dela foi muito bom, sabe? Por exemplo, um que eu quebrei a cara, vai, Cavaleiros Zodíacos, que eu sou muito fã. Depois veio aquele Centenseia Ômega, e, tipo, pra mim foi um tremendo decepção, mano. Já os fanzaços de Cavaleiros acharam aquele anime foda, mano. Então é tipo o que o Boruto tá passando agora, tá ligado? Tipo, tá tendo muito, mas muito fã em Boruto, porque, mano, Naruto, cara, Naruto é Naruto, tá ligado? Então, tipo, obviamente, o que viria depois ia fazer sucesso, mano. Aí você vê as pessoas ficam empolgadas com o Boruto, é só os fanzaços loucos, tá ligado? Tipo, fanático pelo Naruto. Agora, tipo, eu tenho amigos que assistem o Boruto, e, tipo, eles gostavam do Naruto, e já não tá achando o Boruto tudo isso. Tem uns que acham o Boruto merda, tem uns que acham o Boruto chato, eu, por exemplo, acho chato. Pelo filme que eu assisti dele, eu achei ele chato pra caralho, e pelo mangá Naruto ainda, eu achei ele mais chato ainda. Mas, então, mano, nesse tempo que tá lançando esse episódio, tá tendo uma batalha deles contra o Shin, mano. E, cara, isso já me decepciona para um caralho. Primeiramente, eu nunca achei, eu nunca concordei com porra de vir Boruto, essas coisas, tá ligado? Mostrava lá no final do Naruto lá, o Naruto e a Hinata com seus filhos, o Sasuke e a Sakura com a Sarada, e foda-se, acabou, chega, chega, sabe? Acabou, encerra aí. Mas, não, eles quiseram colocar, tipo, um arco, um anime pros filhos deles. Ai, mano, e nem o Kishimoto quis, né, mano? Porque nem ele tá desenhando essa porra, nem ele tá escrevendo essa porra. Mas, então, a vida inteira assistindo Naruto, cara, a gente só viu vilão foda, né, mano? Então, tipo, cara, não tinha por que vir uma continuação, não tinha por que vir um Boruto, porque, cara, já viu o ápice, tá ligado? Tipo, mano, Naruto, Sasuke e Sakura venceram o Kaguya, que é a criadora do Chakra, é a monstruosa foda pra caralho, tá ligado? É a overpower do anime. Então, mano, se você venceu a overpower do anime, não tem mais o que vir, não tudo o que vir é fichinha, foda-se, tá ligado? Não tem mais poder, cara. Matou o Kaguya, matou a Madara, cara, não tem mais nada. Não tem nem por que o Naruto e o Sasuke tá sofrendo com esse Shin do caralho aí, mano, essa merda. Eu fui ver agora, mano, nos últimos episódios aí, mano, três dos grandes ninjas, né, que é Naruto, Sasuke e Sakura e a Sarada contra a porra do Shin, mano. Três desses malucos pra matar esse Shin, velho. Acho que a Sarada sozinha já dava conta, quase se fuder, mano. Aí ainda tá tendo especulações que o Naruto pode morrer. Aí eu já fico mais puto ainda. Ontem eu vi uma postagem do moleque, ele falou assim, se o Naruto morrer em Boruto, eu paro de assistir Boruto e finjo que Boruto nunca existiu. E aí você tem que fazer, mano. Eu pelo menos posso fazer isso, eu faço isso. Eu não faço questão nenhuma que Boruto existe em minha vida, tipo, foda-se o Boruto, mano. Naruto, Sasuke, a galera me fez feliz já na infância, eu não preciso acompanhar essa porra desse moleque, não. Mas aí você pega, tipo, mano, ó, tivemos Orochimaru, tivemos Kabuto, tivemos Akatsuki, mano. Tivemos, cara, tivemos tanta coisa foda, Madara, Obito, tá ligado, Kaguya, como vilões. E, tipo, agora você olha essa porra, mano, esse Shin aí, cara. Mano, ele e seus molequinhos de Sharingan. Puta que merda, cara, sério. A Sakura deu puta murro nele, aí levou ela pro universo lá dele lá, né? Aquele universo da porra do Sharingan lá. E colocou ela de refém pra curar ele, mano. Nossa, que merda, velho. Sinceramente, que bosta, mano. Aí depois os caras falando, caralho, o Naruto mitou demais nesse último episódio, ele intimidou o moleque. Nossa, meu Deus, gente. Mano, o Naruto enfrentou o Kimimaru, enfrentou o Orochimaru, enfrentou os abos lá, tá ligado? Que na época era forte comparado com eles. Enfrentou, mano, mano, enfrentou o geral, tá ligado? Madara, Kaguya, foda-se. Aí os caras acham foda porque intimidou um pirralho com um... Nem sei o nome daquela arma gigante, é tipo uma furada só grande pra caralho. E tipo, mano, que merda, velho, sério. E na hora que o Sasuke tomou aquela furada no peito ali, mano. Meu Deus, cara, ele tá com a porra do Sharingan ativado no máximo. Tá com o Rinnegan e não conseguiu desviar daqui, não conseguiu prever aquilo. Você tá de sacanagem. Puta que pariu, mano. Aí tipo, o ápice do anime tá pra vir, né? Porque lá no começo, lá no primeiro episódio, aparece aquele cara lá de frente com o Boruto. Eu nem lembro o nome desse merda, parece o Echo lá do LOL. Falando que vai levar o Boruto pra onde o Hokkaido está, mano. Sério, cara, olha pra esse moleque, mano. Meu Deus, cara. Ele não bota nem mais medo, mano. O Gaara, no clássico, colocava muito mais medo que esse merda, velho. Essa porra tá, tipo, no máximo pra um Hakuta, ligado? Então, mano, eu não... Eu, tipo, pra mim não tem porquê a Shiburuto porque, cara, já foi tudo que tinha pra acontecer. Não tem mais... Não é possível que vai aparecer alguém mais poderoso que a Kaguya. Tipo, se aparecer já tá errado. Porque a porra da mulher criou o chakra. A porra da mulher inventou tudo. Tem gente mais forte que ela? Como assim? Não entendo. Agora, se, tipo, quebrarem o selo e libertá-la de novo, aí tem algum sentido. Mas, mano, eu não aceito o Naruto morrer pra esses merda aí que tá vindo. Morrer pra esse Shin. Morrer pra esse moleque Echo aí que tá pra vir também. Morrer pra essas bostas, sabe? Essas bostas aí não dá. Se ele morrer pra esses bichos aí, você tá de sacanagem. Vai ter vídeo hater. Foda-se. Rage fodido. Porque Naruto não morreu pra Madara. Não morreu pra Orochimaru no clássico. Não morreu pra Katsuki. Não morreu pra porra da Kaguya. E vai morrer pra esses merda. Shin e esse ego. Vai se fuder, mano. Até o Orochimaru, tá tudo bem. Acabou. Tu virou padre lá, né? Sei lá que porra ele virou. Sei que vai adotar essas crianças tudo aí, mano. Nossa, que merda. Então, espero que tenha entendido por que eu não assisto Boruto. Primeiro, porque colocam muita empolgação onde não tem, né? Porque o costume do povo é isso. Fazer empolgação onde não tem. E porque pra mim não é necessário assistir. Acabou tudo explicado o Naruto. Não teve furo nenhum. Quer dizer, teve furos, tipo, lá na frente e tudo mais. Mas, tipo, no final você acaba sabendo onde tá todo mundo. Aí explicaram todos os poderes, essas coisas. Se ela é o personagem mais poderoso do anime. Agora já o Boruto, tipo, é um bando de moleque na escola. Que vai lutar um pouco aí. Aí vai ter esse ápice aí. Aí tem o Tensei. Nossa, mas já tem um novo olho. Ah, vai se fuder. Não dá. Sinto muito. Mas Boruto eu não assisto. Então, param de pedir Boruto. Chega. Se eu assistir, mano. Se algum dia eu faça o Boruto, é só... Ah, não. Eu não tenho vontade. Sinto muito. Mas, então, espero que vocês tenham entendido. Com certeza vocês não gostaram desse vídeo. Que com certeza vai ter bastante dislike, né? Porque se você não gosta de Boruto, você odeia o Naruto, né? Segundo a galera. Porque se você é fã do Naruto, você é obrigado a amar Boruto. Aqui no seu cu. Porque eu sou fã do Naruto e caguei pro Boruto. Geração Raiz, muito melhor do que essa Nutella aí, mano. Com a arminha de Rasenga e essas porra aí. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, se teve alguém que gostou ou pelo menos entendeu o que eu quis dizer, deixa o like aí pra nós. E se não gostou, foda-se. Não ligo. Assista o Boruto na sua. Eu não vou assistir. Não me obrigue. Eu não te obrigo. E é nóis. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.